Boa tarde, é um briefing sobre o périplo do ministro Ernesto Araújo a quatro países da África Ocidental. O ministro vai começar o périplo com Cabo Verde, depois vai para Senegal, Nigéria e Angola. No Cabo Verde ele vai começar a sua programação com um jantar com o presidente e primeiro-ministro de Cabo Verde, depois ele vai ter no dia seguinte uma reunião com ministros das Relações Exteriores de Cabo Verde, depois uma audiência privada com o primeiro-ministro, em seguida ele parte para Dakar, onde a programação é a seguinte, encontro com o presidente do Senegal, Mek Sal, depois encontro com o presidente da Assembleia Nacional do Senegal, Mustafa Nias, em seguida encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Senegal. Essa é a programação no Senegal. Em seguida ele parte para a Nigéria, na Nigéria começa com a abertura ou uma participação, a gente ainda não sabe se vai ser na abertura ou mais adiante, participação do Fórum Brasileiro de Produtos de Defesa, acompanhando a missão ministerial, uma missão de promoção comercial. Em seguida vai haver uma audiência com o vice-presidente da República da Nigéria, depois o encontro com o presidente da Comissão da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, ainda segue Nigéria, encontro com o ministro da Indústria, começa o investimento da Nigéria, depois o encontro com o ministro das Relações Exteriores da Nigéria. Aí sim ele parte para a Luanda. Em Luanda a programação começa com reunião privada com o ministro das Relações Exteriores de Angola, depois uma audiência com o presidente de Angola, em seguida uma reunião ampliada entre as delegações dos dois países. Por fim, uma cerimônia de assinatura de atos, se pretende, ainda não está confirmado, assinar um acordo de segurança pública, de intercâmbio e de cooperação em segurança pública. E deve ser anunciada a conclusão, mas não se vai assinar, de um acordo de eliminar a dupla tributação para serviços aéreos. Em seguida, a cerimônia de assinatura de atos, vai haver uma conferência de imprensa. No dia seguinte, há uma reunião com a ministra das Finanças de Angola, depois haverá uma participação do ministro de Estado na abertura do evento empresarial de defesa, também em Angola, haverá acompanhando o ministro de Estado uma missão de promoção comercial focada na área de defesa, seguido depois de um coquetel e, por fim, de um jantar, um jantar oficial. No dia seguinte, ainda em Angola, o ministro profere uma palestra a autoridades locais e ao corpo diplomático sobre a política externa brasileira. Em seguida, haverá uma entrevista à TV Record Angola. E, por fim, a missão se conclui com um almoço privado e embarque de volta para o Brasil. Esse é um pouco o resumo da programação do ministro de Estado nesse périplo pela África Ocidental. Se eu puder antecipar um pouco o racionário que está definindo, perpassando a missão do ministro da África Ocidental, é a seguinte, ele vai se concentrar em dois temas fundamentais, defesa e segurança, comércio e investimentos. Na parte de defesa e segurança, é bom observar que todos os países que vão ser visitados pelo ministro são países que ocupam o espaço do Atlântico Sul. E a ideia é, na conversa com esses quatro países e também com o secretário, o presidente da Comissão da Comunidade de Países da África Ocidental, a CDAL, é reativar a diplomacia brasileira em matéria de segurança para o Atlântico Sul. O Brasil, nos últimos governos, relegou esse vetor da diplomacia brasileira na área de segurança para o Atlântico Sul. Então, a ideia é conversar com a CDAL, que é a Comunidade Econômica dos Países da África Ocidental, sobre a reativação da cooperação em matéria de defesa e segurança com a CDAL. Também o ministro vai conversar com as suas contrapartes sobre a reativação da zona de cooperação em página do Atlântico Sul, que também não se reúne, não está ativa desde 2013. No caso da CDAL, desde 2010, que não há reunião de alto nível com a CDAL. E, além disso, o Brasil vai anunciar que deseja ser membro pleno do chamado grupo do G7 Mais Amigos do Golfo da Guiné. Qual é a razão dessa concentração e esse foco em temas de defesa e segurança? A questão é que as condições de segurança no Atlântico Sul, por onde transitam cerca de 95% dos navios que levam exportações brasileiras, estão se deteriorando. Houve um grande aumento de crimes de pirataria, roubos de carga, roubo de combustível. E, bom, essas ocorrências, sobretudo, concentradas no Golfo da Guiné, mas não só. Só uma observação, a Marinha do Brasil, hoje em dia, identifica a criminalidade no Golfo da Guiné como uma das principais ameaças no nosso chamado entorno estratégico. E também não devemos esquecer que a preocupação com segurança no Atlântico Sul se deve também a uma percepção, isso um pouco formada pelos relatos, pelas análises que a gente recebe das nossas embaixadas nos países da região do Sahel, de que há um avanço constante do jihadismo nesses países se movimentando, chegando quase às costas da África Ocidental. Então, há uma preocupação aqui, talvez não de curtíssimo prazo, mas de médio prazo, com o jihadismo já ocorrendo, atentados jihadistas ocorrendo nas costas da África Ocidental. Então, essas são as razões pelas quais a missão do ministro tem uma forte concentração na área de segurança e defesa. Bom, o outro foco da visita é a promoção de comércios e investimentos. Dando um plano geral, um panorama geral, a gente sabe que a África e a Ásia são os continentes cujas economias mais crescem no mundo hoje em dia. Seis das dez economias que mais crescem, que mais crescerão esse ano, segundo o Banco Mundial, são africanas, entre as quais Etiópia, Ruanda, Gana, Senegal, Mauritânia, acho que eu me lembro. A África, tradicionalmente, é um mercado para produtos brasileiros. Nós temos um comércio que já teve seu pico em outros anos, hoje em dia ele está na casa dos 15 bilhões, estou falando de intercâmbio dos dois sentidos, não só exportações. E, nesse contexto, a Nigéria e a Angola são os nossos quarto e quinto maiores mercados na África. Em uma projeção mais de médio e longo prazo, se sabe que, além de alguns países da África estarem crescendo muito, você tem uma projeção de expansão da população africana, um processo de urbanização acelerado, que vai criar demanda por infraestrutura, também por consumo de alimentos, consumo de energia, infraestrutura de transportes, etc. Isso, enfim, se oferece oportunidades para empresas brasileiras, que são competitivas na área de construção civil, por exemplo, na área do agribusiness. Esse é um pouco o panorama geral. Mas, neste caso específico dessa visita, o foco comercial, que eu já disse que vai haver duas missões comerciais, uma na Nigéria e outra em Angola, serão missões focadas em produtos de defesa. Esse é, mais ou menos, o quadro geral dos dois vetores, digamos, principais de interesse da visita do ministro a esses países da África Ocidental. Aí, mais especificamente, na Nigéria, qual vai ser o foco? Na Nigéria, além de ele se encontrar, como eu já disse anteriormente, com o presidente da comissão da CDAO, o encontro vai ter também o objetivo de avançar a preparação do mecanismo de diálogo estratégico com a Nigéria, que vai ter lugar em março do ano que vem, em nível de vice-presidente da República, a segunda edição do mecanismo de diálogo estratégico com a Nigéria. Nós já começamos a preparação, já tivemos uma reunião aqui interministerial, onde já foram identificadas as prioridades que o Brasil vai levar para esse diálogo. Vale dizer que, antecedendo o diálogo, que é o momento que culmina politicamente o mecanismo, antes disso, há reuniões de grupos de trabalho, onde vão ser discutidos os chamados deliverables do mecanismo de diálogo da reunião. Então, o ministro vai levar já para a contraparte nigeriana, por isso, uma das razões pelas quais ele vai se encontrar com o vice-presidente da Nigéria, porque é o titular do lado nigeriano do mecanismo, para levar já as prioridades já identificadas pelo Brasil, e buscar saber quais são as nigerianas e assim por diante. É uma etapa da preparação desse diálogo que tem que começar cedo, porque, para dar tempo para negociar e para se obter bons resultados, então, já começamos a preparação. E, mais especificamente, nós vamos conversar sobre alguns interesses mais específicos nossos, que é a negociação de um acordo de cooperação e facilitação de investimento, um acordo de transferência de presos, vamos falar também em questões de acesso ao mercado, ligados a exportações brasileiras da área agrícola, carne bovina, carne de aves, café solúvel, por aí vai. Esse é o contorno bilateral da visita à Nigéria. Angola, a visita tem uma variedade temática maior, porque tem uma dimensão também de relações econômicas e comerciais, por isso que vai haver também um seminário de promoção comercial, que eu já mencionei, mas também vai haver uma conversa sobre intercâmbio de experiências em combate à corrupção, o chamado institution building, o Brasil buscando prestar cooperação, cooperação solicitada pelo lado angolano, para obter do Brasil, receber do Brasil experiências, por exemplo, na implementação de instrumentos do chamado marco legal de direito econômico. Esse é um exemplo. Por exemplo, isso no caso de combate à corrupção, já se começou uma cooperação, já houve uma visita do inspetor geral de administração do Estado ao Ministério da Justiça, uma cooperação para intercâmbio de experiências de marcos legais e implementação desses marcos legais na área de combate à corrupção. O que nós vamos tentar ainda assinar, como eu mencionei antes, é um acordo de segurança pública, o acordo já está pronto, não sabemos se os trâmites legais dos dois países vão ser completados a tempo da assinatura ocorrer. No caso do acordo de evitar a dupla tributação do transporte aéreo, nós já sabemos que as negociações substantivas foram concluídas, mas nós já sabemos que não vai dar tempo de assinar. E, por fim, não, porque ainda tem Cabo Verde, Senegal, o foco é negociação de acordos de serviços aéreos, negociação de um acordo de cooperação e facilitação de investimentos e intercâmbio de experiências em operações de manutenção da paz. Nós temos, enfim, um centro de treinamento muito conceituado no Rio para a implementação de operações de manutenção da paz. O Senegal é um grande contribuinte de efetivos para essas operações de paz. E tem, do lado deles, muita experiência na parte policial dessas operações, digamos, no segmento policial dessas operações de manutenção da paz. Então, nós temos também o que receber aqui de experiência do lado senegalês. É claro que em todos esses países, eu já tinha dito antes, vai haver também sempre um ponto da agenda ligado aos temas de segurança. Os temas de segurança vão ser discutidos na CEDEAL, mas também nós vamos discutir bilateralmente com cada país para trazer a nossa percepção, as nossas preocupações, essas que eu mencionei no início. E, por fim, em Cabo Verde, o foco vai ser, de novo, propor a negociação de um acordo de facilitação e cooperação de investimentos e acordo de cooperação jurídica em matéria penal e civil. A razão da conclusão desses acusos, em matéria civil, surpreendentemente, porque a gente, enfim, nós nos demos conta, na verdade, não estava no nosso radar, há uma presença econômica de empresas, econômico-comercial brasileira em Cabo Verde, que justifica, enfim, um acordo de cooperação jurídica nessa área. E penal, porque, infelizmente, cresce o número de brasileiros que estão sendo presos em Cabo Verde, acusados de tráfico de drogas. Então, num resumo, num breve resumo, essas são as razões que levaram o ministro a montar esse périplo por esses países da África Ocidental, agora, no final do ano. Lembrando que esse périplo já vem na esteira de outros eventos, outras ações, melhor dizendo, de implementação das diretrizes da nossa política externa para a África, que foram enunciadas naquele dia, no dia da África, que aconteceu, acho que no final de maio, no dia 27 de maio, já houve visita do chanceler marroquino, do chanceler de Togo, já houve a reunião ministerial da CPLP em julho, e, nesse ensejo, o ministro se reuniu com suas contrapartes, também bilateralmente, dos países membros da CPLP. Já teve uma outra reunião da CPLP em Nova Iorque, onde o foco foi discutir grandes questões internacionais, enfim, afetas à África. Já houve três reuniões com a chanceler da África, esse ano, com a África do Sul, desculpe, em julho, setembro e novembro. Já teve uma reunião da Comissão Bilateral Econômica Brasil-África, em outubro, isso foi em Pretória. O ministro da Defesa nosso compareceu à posse do presidente Ramar Fosa. Esses são alguns exemplos de ações de política externa para a África, que já foram realizadas esse ano. Lembrando também que a gente prestou ajuda a Moçambique, ajusta no contexto daquele desastre natural, aqueles dois ciclones, e foi uma ajuda, vale notar, na primeiríssima hora. Também a gente enviou missão do Tribunal Superior Eleitoral à Guiné-Bissau, para ajudar a organizar as eleições presidenciais, a gente mandou missão de observação eleitoral. Enfim, isso é uma pequena recapitulação do que já se fez esse ano em matéria de política externa para a África. Enfim, eu acho que isso era o que eu queria compartilhar com os senhores sobre a missão do ministro. Estou aberto aqui a perguntas. Boa tarde, embaixador. Sami Adhine, da Bloomberg. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor os critérios usados para definir que países foram escolhidos nesse roteiro. O senhor mencionou a questão de segurança no Atlântico Sul, uma preocupação comum, mas, se o senhor puder explicar um pouco mais, eu agradeço. Bom, começando, Nigéria é a maior economia da África. Nós estamos, como eu disse, num processo preparatório do mecanismo de diálogo estratégico. E eu acho que um sinal importante era o ministro viajar na Nigéria para dizer, olha, estamos preparados, já temos aqui a definição dos temas que nos interessam. Então, é um sinal político importante que nós queremos dar para a Nigéria. Há também a visita ao presidente da comissão da CEDEAL, que tem sede em Abuja, que cumpre o objetivo de reforçar o vetor de segurança da nossa política externa para o Atlântico Sul. A Nigéria, Angola. O Angola é quase um ator incontornável na nossa política externa, para a África Ocidental. Já houve o chanceler africano, angolano, compareceu à posse do presidente Bolsonaro. Os chanceleres já se encontraram também à margem da GNU, na margem da CPLP. E há uma agenda muito forte comercial, porque, como eu disse, na Nigéria vai haver uma missão comercial de defesa, e em Angola também. Há toda uma tradição de cooperação em várias áreas com a Angola. A Angola é um desses atores da África Ocidental incontornáveis para o Brasil. Dentro da... sempre teve um grande nível de importância. O Senegal é um país que cresce muito. Nós queríamos incluir um país francófono também nesse périplo. É um país que tem um prestígio diplomático que acima, digamos, das dimensões da sua economia e do seu território. É um país que, com uma longa tradição diplomática, para quem serviu em foros multilaterais, sempre chamou a atenção a inserção e a qualidade dos diplomatas senegaleses em foros da ONU. É um país muito importante para se conversar e se colher percepções de política internacional e de política africana. Também lembrando que há uma tradição do Senegal de fornecer efetivos para operações de manutenção de paz. Mas esse é um vetor de política inter-externa multilateral, a participação em operações de manutenção de paz. E também, não esquecendo, que eu não sabia, mas fiquei sabendo, que o Senegal é um dos grandes compradores de arroz brasileiro, o terceiro maior comprador de arroz brasileiro no mundo e o primeiro na África. Então, há aqui também um interesse comercial aqui nessa visita. Cabo Verde, a visita a Cabo Verde, ela se origina numa promessa que o ministro Ernesto Araújo fez logo no início, quando o ministro de Cabo Verde, o presidente de Cabo Verde compareceu à posse do presidente Bolsonaro. Cabo Verde tem uma relação cultural de cooperação muito grande com o Brasil. Cabo Verde é o maior beneficiário de bolsas de estudos chamadas PEC-G e PEC-PG, que o Brasil oferece a países em desenvolvimento. Cabo Verde também, a visita lá se justifica pelo fato de que é um ator também importante na política de segurança do Atlântico Sul. O Cabo Verde, por exemplo, tem acordos de cooperação em matéria de segurança com grandes países, com grandes atores, com a China, com a Rússia, todos esses países, grandes países identificam em Cabo Verde um país importante no teatro, digamos, de segurança do Atlântico Sul. Essas são as razões fundamentais. Você quer agregar alguma coisa? Só, de forma geral, mencionar que são quatro países atlânticos e os quatro países do que nós consideramos um entorno estratégico brasileiro. É, enfim, recapitulando isso que a gente tinha dito, que eu disse no início, do ponto de vista estratégico, é considerado quatro países do entorno estratégico brasileiro. Boa tarde, senhor embaixador. André Espegariel, repórter do Vortex. Na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira delas, o senhor mencionou rapidamente a demanda por infraestrutura no continente. Eu gostaria de saber qual é a agenda que o Itamaraty pretende levar no contexto pós-lava-jato? E, nesse sentido, também qual é a prioridade do país no Banco Africano de Desenvolvimento? Por gentileza. Certo. O que nós temos dito na área de promoção comercial de investimentos com a África é que nós queremos criar pré-condições para que as empresas busquem mercado e busquem oportunidades de investimento. Nesse momento, a questão de fornecimento de créditos à exportação ainda está em revisão pelo governo. Nós sabemos disso. Isso não é uma questão concentrada na África. A política de financiamento de exportações brasileiras, isso é um assunto que ainda está sendo, eu entendo, revisto e reestruturado justamente na esteira de tantas questões de corrupção que foram identificadas nessas operações de créditos à exportação. Então, o que nós vamos levar para os africanos é dizer, olha, nós estamos num momento de reestruturação e redefinição de formas e prioridades para concessão de créditos à exportação, mas nós estamos, aliás, respondendo a uma demanda africana de que os africanos estão buscando. Isso nós ouvimos de vários embaixadores africanos e de chanceleres. Nós estamos buscando com o Brasil uma relação comercial, aspas, de igual para igual, não em bases concessionárias. Por isso, eles têm manifestado tanto interesse em que o Brasil envie missões empresariais e também que receba missões empresariais africanas. Só para dar um exemplo, nós estamos planejando, ainda não confirmamos, por isso que não anunciamos, uma missão, um evento comercial promovido pelo Itamaraty, possivelmente junto com a Apex, empresários brasileiros, setores empresariais brasileiros e setores empresariais dos países, a chamada SADEC, daquela comunidade de países da parte da África Austral. Nós entendemos que é um formato interessante porque, além de um marco legal em desenvolvimento que está criando um espaço econômico comercial unificado, há uma boa medida de integração física, porque um dos desafios é você ter um de júri, um espaço econômico comercial criado, mas não tem estrada para escoar a produção. Você chega na cidade do Cabo e não tem como ir até Botsuana, não sei caso tem, você não tem como ir adiante para distribuir os produtos. Então, é um exemplo de busca de promoção de comercial e de investimentos com os países da África num momento em que nós não estamos, nós estamos ainda num momento de definição de como usar mecanismos de financiamento e exportação para a África, não só para a África, mas para a África também. Com o Bade, eu vou ficar te devendo essa resposta, não sei se meus colegas poderiam agregar isso, você Rodrigo ou Felipe. Nós temos um representante no Bade, mas é um assunto acompanhado pelo Ministério da Economia. Nesse sentido, eu não tenho como te dar uma resposta, mas eu fico te devendo uma resposta sobre esse assunto, que não está no nosso radar nesse momento, nesta visita, um contato com o Bade. O Bade deve entrar no nosso radar, mas nós precisamos ainda conversar com o Ministério da Economia sobre isso. Vai ter um fórum de CEOs em Abidjan, em março do ano que vem, e o Bade vai estar presente. Nós vamos, enfim, isso aqui, nós já estamos num terreno aqui do planejamento. Nós estávamos pensando em incluir num périplo que vai ter como concentração o mecanismo de diálogo estratégico na Nigéria, que vai ser 10, 11 de março, e incluir também nesse périplo oficial Abidjan, por essa razão. Mas isso aqui, eu estou só compartilhando com vocês aqui, é nosso brainstorming. Isso não tem nada decidido a respeito. Está certo. Muito obrigado. Obrigada. 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 E aí